Me boy dogs, latimus flu, fest tem milk, irmãos do K-Ball Ai, ai, ai Atitude é, atitude é Dogs tem milk, dogs tem milk, é Bora, bora, bora Bora, bora Agora, bora Bora É, bora Bora, bora Atitude é Bora Bora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.